A maçonaria sempre foi uma instituição envolvida em muitos segredos e mistérios. Com participação efetiva e muito atuante na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e na independência do Brasil, a maçonaria teve papel decisivo também em eventos muito importantes da nossa história. Mas será que a maçonaria também estava presente no Vale do Paraíba, no Vale do Café? E se estava, qual era a sua atuação? É isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da maçonaria aqui no Vale do Paraíba. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Meus amigos, eu não vou descer a detalhe aqui sobre o que é a maçonaria, já tem muito vídeo de muita gente boa explicando sobre isso. Um pouquinho sobre essa instituição aqui na nossa região. Nós que pesquisamos o Vale, nós temos várias suspeitas de que alguns grandes proprietários, eles tenham sido maçons. Alguns nós já temos isso bem claro, já está bem esclarecido para nós que eles eram maçons. Outros nós temos ainda bastante dúvidas, mas algumas fortes suspeitas. Na nossa região, vou citar o caso de Valença, que é o lugar que eu mais pesquiso, A primeira loja aqui na nossa cidade, ela data da década de 1850. Muito provavelmente, nós podemos associar isso à chegada do doutor Joaquim Saldanha Marinho, que chegou aqui na cidade no início da década de 50, oriundo da sua província de Alagoas. O doutor Saldanha Marinho foi uma pessoa extremamente importante na história do Brasil e na história da cidade. Tanto é que a rua principal da cidade, durante um bom tempo, chamou-se rua doutor Saldanha Marinho. Ele foi vereador, foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, foi uma pessoa extremamente importante. Para se ter uma ideia, o doutor Saldanha Marinho foi um dos signatários do Manifesto Republicano de 1870. Foi um dos responsáveis por escrever vários textos com relação à questão religiosa, na qual os maçons deveriam ser excomungados. O doutor Saldanha Marinho, sob o pseudônimo de Ganganelli, ele escreveu duras críticas aos bispos da igreja, criticando tal postura. Foi ele também o responsável por escrever, um dos responsáveis por escrever o rascunho da Constituição de 1891. Muitos fazendeiros, eles acabaram deixando símbolos nas suas fazendas. Algumas propriedades da região, é possível você encontrar símbolos maçônicos. Mas como os símbolos maçônicos são muitos, e às vezes podem ser confundidos com outros símbolos, nós nos atemos geralmente aos mais clássicos, por exemplo, como o esquadro e o compasso. Uma outra importante atuação dos maçons aqui no Vale do Paraíba está relacionada à abolição e também ao combate à escravidão. A partir da década de 1870, a maçonaria teve uma ação contundente com relação ao fim da escravidão. Os maçons começaram a se posicionar firmemente com relação ao fim da escravidão, começaram a tomar atitudes com relação a isso. O caso mais emblemático que nós podemos acompanhar são os advogados aqui na região que começaram a defender causas de pessoas que estavam escravizadas e a pedir liberdade desses escravizados na justiça. E muitos conseguiram ganho de causa, com destaque para o doutor Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, um maçom conhecido aqui na cidade, que acabou conseguindo a alforria. Eu vou deixar aqui o link de um trabalho acadêmico que trabalha exatamente sobre essa questão. Então, a maçonaria, a partir da década de 1870, foi a responsável pela alforria de muitos escravizados aqui na nossa região. Muitas igrejas também da região possuem símbolos maçônicos, alguns, como falei, muito claros, outros nós suspeitamos que sejam símbolos maçônicos. Mas isso nós vamos trabalhar em outros vídeos, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é que grandes nomes, como os Teixeira Leite, pessoas muito influentes, eles eram maçons também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL